Se a vitória não chegou, pode chorar, pode chorar O crente Deus chora e vã Deus estende as suas mãos, meu irmão Se a vitória não chegou, pode chorar Muito tempo um beijinho rola me achando Mas a tua bênção não chegou, ela não chegou O crente chico do que é a vitória, o joelho chora Submica a vitória ao Senhor, ele atende o clamor As lágrimas são como braxas na presença do Senhor Pois ele sabe o que cada uma delas quer dizer Eu digo pra você Se a vitória não chegou, chora e não fecha o saldo da dor O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos, meu irmão Se a vitória não chegou, pode chorar O crente não chora em vão Deus estende as suas mãos, meu irmão Deus estende as suas mãos, meu irmão Há muito tempo um beijinho rola me achando Mas a sua bênção não chegou, ainda não chegou O crente quando quer a vitória, o joelho chora Submica a vitória ao Senhor, ele atende o clamor As lágrimas são como braxas na presença do Senhor Sem muito valor E ele sabe o que cada uma delas quer dizer Joga a tua mão pra cima e adora Jesus aí Se a vitória não chegou, o crente não chora em vão Nas suas mãos, meu irmão Pode chorar, pode chorar Se a vitória não chegou O crente não chegou, o crente não chora em vão Deus estende as suas mãos, meu irmão Pode chorar, pode chorar Aleluia 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 Deus abençoe Obrigada Deus abençoe Ministério GPA Ministério GPA GPA, Deus abençoe os meninos baixista, texanista tecladista baterista todo mundo